Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar meia atacante que está chegando para reforçar o Atlético Estamos falando de Vitor Bueno, 27 anos de idade que estava jogando pelo São Paulo E chega para ser mais um atleta do Furacão No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador na última temporada Mapa de movimentação, histórico na carreira e claro Vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação rubro-negra Mas não sem antes te lembrar que é muito importante pessoal se inscrever na FBTV E deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações E compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos do WhatsApp Posso contar? Com a moral de vocês? Show de bola! Então antes de começarmos preciso falar com você sobre a Bet Nacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na Bet Nacional além de você encontrar as melhores contações do mercado Saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza Tudo via Pix, sem enrolação Não vai esquecer de se cadastrar usando o nosso cupom E se cadastrando através do nosso link tem tudo isso aqui na descrição desse vídeo Beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos Podemos começar com os números do jogador na tela Vamos lá pessoal, números de Vitor Bueno na temporada 2021 Lembrando que o jogador tem 27 anos de idade 1,85m jogou toda a temporada passada pelo São Paulo Vamos nessa 36 jogos para o Vitor em 2021 14 como titular 6 gols marcados Nenhuma assistência 1 pré-assistência 11 passes para a finalização 46 arremates com 59% de acerto no gol adversário Despeito sua posse de bola em média 10,8 vezes a cada 90 minutos Sofreu 27 faltas, tomou um cartãozinho amarelo E não foi expulso nenhuma vez o Vitor Bueno Na temporada 2021 Bem galera, a gente olha Esse quadrinho percebe que o Vitor Bueno não teve assim um grande 2021 Até conseguiu entrar em campo com uma quantidade razoável de vezes Mas foi poucas vezes titular Não marcou muitos gols Não deu assistências Ao longo da temporada Definitivamente foi mais um jogador que sai do São Paulo brigado com a torcida Longe de ter vivido uma grande temporada Então não consigo dizer que ele chega no seu melhor momento técnico e físico Para reforçar o furacão Beleza? A nível de posicionamento Chama um atleta de meia atacante Por quais posições ele pode jogar Por onde ele pode ajudar o furacão nessa temporada Chama na tela A gente vê mapa de movimentação do Vitor Bueno na temporada de 2021 E pessoal A gente consegue ver que o Vitor Bueno é um cara de bastante movimentação É um cara que pode entregar muitas funções diferentes O atlete jogou muitas vezes como meia Com a camisa do São Paulo Circulando muito ali Pelo terço final E muitas vezes foi um falso 9 Foi um centroavante improvisado Com a camisa tricolor Acho que isso ajudou um pouquinho Ele ter uma performance um pouco abaixo Nessa temporada Muitas vezes escalado numa posição Que não é a sua Mas mostra pra gente Que ele pode jogar como meia Pode ser um meia atacante Também pode ser um falso 9 Ali no comando do ataque Pode entregar várias funções diferentes pro furacão Em 2022 Beleza? Show de bola Agora sim Temporada de 2021 Vemos tudo sobre o atleta Mas é num passado recente Quando ele chegou ao São Paulo Esteve na Europa Teve bons momentos Pelo Santos Como vinha sendo o seu rendimento Chama na tela A gente vê Um pequeno histórico na carreira Pessoal As últimas 4 temporadas De Vitor Bueno Como atleta profissional Vamos lá 2017 Vestindo a camisa do Santos 29 jogos 27 Como titular 7 gols marcados E 3 assistências 10 participações Diretas pra ganhar 29 jogos Pra um meia Não é tão ruim Lembrando que naquela época No Santos Ele raramente jogava Em alguma posição diferente de meia Beleza? 2018 Ainda pelo Santos 19 jogos 5 Como titular Nenhum gol marcado Uma assistência Que ele sofreu com lesões Acabou não tendo muita sequência de jogo Vem 2019 Ele atua um pouquinho Pelo Dinamo de Kiev Da Ucrânia E depois volta ao futebol brasileiro Pra jogar pelo São Paulo 32 jogos 19 Como titular 6 gols marcados E uma assistência Tudo com a camisa do São Paulo Tá lá na Ucrânia A passagem realmente foi bem ruim Beleza? Aí a temporada de 2020 Com a camisa do São Paulo Foi o ano que mais vezes Ele entrou em campo 55 jogos 27 Como titular 4 gols marcados 6 assistências Ele não ficou assim tão bem na fita Na temporada de 2020 Mas teve uma alta minutagem E o São Paulo Que flertou Até a reta final Pelo título O Brasil Chegou a ter a sua importância No esquema de jogo Do Fernando Diniz Tá bom? Voltando pra mim Pessoal reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação A chegada de Vitor Bueno Pra reforçar o Furacão Bem pessoal Eu vi a situação do Vitor Bueno Assim uma situação Que é um atleta Que tem qualidade técnica Que já mostrou bons momentos No passado recente Pra gente Mas precisava mudar os seus ares Pra tentar Reencontrar o seu bom futebol Eu acho que ali no São Paulo Já tava queimado Já tava com relação desgastada Com diretoria Com torcida Com elenco Tudo Que tem direito Eu acho que ali no São Paulo A coisa não ia andar muito mais Não acho que é uma super contratação Porque é um cara que vem baixa Não fez um bom 2021 Fez 2020 razoável 2019 fraco Também com a camisa do São Paulo Ele não conseguiu render O que a gente esperava Mas tem qualidade técnica Se for bem aproveitado No elenco do Furacão Pode render Então eu vou classificar Como uma aposta Mas uma aposta razoável Que o Atlético tá fazendo Nem uma contratação tão ruim assim Nem tão sensacional Acho que é um cara que pode Recuperar o seu futebol Mudando os ares Beleza? Dei minha opinião Falei pra caramba Quero saber de você Torcedor rubro-negro Se gostou Dessa contratação Se concorda Se discorda Dei minha opinião Torcedores do Santos Do São Paulo Quiserem dar um feedback Pra gente Sobre o jogador O espaço Tá 100% liberado Aí nos comentários Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Agora aquele momento Com calma Que você abre a descrição Do vídeo Conhece as nossas redes sociais Plano de membros Da FBTV E claro Aproveita para se cadastrar Na Bet Nacional Nosso link e nosso cupom Estão na descrição Beleza? Um grande abraço a todos Espero muito que vocês tenham gostado E não esqueçam De ativar o sininho Que vem muito mais scouts Por aí Valeu! Na Bet Nacional Porque nas profecias Podem valer grandes retornos Quase todos os dias Tem apostador profetizando Com menos de 10 E ganhando milhares de reais Profetizou Ganhou Sacou via Pix Com cotação sem igual Vamos profetizar jogador Bet Nacional Aqui dá jogo Com cotação sem igual